Fala rapaziada, como que vocês estão? Boa tarde, bom dia, boa noite. Já chega no like, já chega aí você que não é inscrito também se inscreve no canal pra dar aquela força pra gente, comenta também o que você acha aqui do que eu vou falar. Então vamos lá, eu sei que o título aí é bem polêmico, né rapaziada? O Iuralberto sendo muito criticado lá no Corinthians, lá nos Gambá, e tem uma opinião polêmica do Bruno Vicari, né? O Bruno Vicari que trabalha na ESPN, que eu acho que é palmeirense, porque as filhas dele é palmeirense, o pai é palmeirense, então eu acho que é palmeirense, não posso afirmar, mas acho que é. Olha essa colocação que o Bruno Vicari, eu vou colocar aqui na tela, que o Bruno falou sobre o Iuralberto. O Iuralberto que jogou bem no Inter, né? Na época ali que começou, no Santos eu não lembro muito bem se ele foi bem, mas o Vicari falou sobre essa situação aí que vive o Iuralberto e relacionou ao Palmeiras. Vamos assistir, vou colocar aqui na tela pra vocês verem, aqui do Twitter da ESPN Sports Center, né? Que ele falou isso aqui. Vamos soltar aqui pra vocês debaterem aqui, pra vocês verem o que vocês acham. Não, acho que estão queimando, assim, de uma maneira excessiva o Yuri, sabe? Ele é muito mais, eu acho que, vítima desse contexto do que propriamente da qualidade dele. Sabe um lugar onde eu acho que o Iuralberto brilharia e é um time que está buscando um atacante como ele? No Palmeiras. Porque ele não é essa piada, esse meme que estão pintando. Ele é um cara que é batalhador, é esforçado e tem o talento dele também. 22 anos. Só que ele está num clube que está bagunçado, esculhambado, como o Mano Menezes diz, né? Gosta de dizer. E ele está sem confiança. Isso é tudo que o Palmeiras pode oferecer. Um ambiente tranquilo e um técnico que pode passar confiança pra ele. Antes de começar a gritaria e, nossa, tá maluco, tal, isso e aquilo, comparem a qualidade técnica que o Yuri Alberto tem com a dos atacantes que o Palmeiras tem no elenco hoje. Tirando o Hendrick. Ele é pior que o Flávio Lopes, tecnicamente? Ele é pior? Não, na parte técnica não é. Eu também não acho. Eu não acho que ele seja pior que o Rony, pior que o Breno Lopes. E não estou falando isso pra desmerecer os palmeirenses. Não, eu te entendo. Mas pra valorizar o Yuri. Esse jogador saiu do Brasil por 20 milhões, Bruno. Então, e pensa por uma outra perspectiva. É algo aí. Omarra, os jogadores que brilharam no Palmeiras e que saíram do Palmeiras e não tiveram sucesso. Tem três que estão tentando retomar a carreira. O Scarpa, o Vinha e o Veron. Então, eu estou usando esse exemplo pra mostrar algo básico e que às vezes a gente esquece. Que o futebol é coletivo. Ah, sim. E o ambiente ajuda muito. Muito. É, então eu acho que assim, o Yuri não pode ser queimado. Ele é muito mais vítima desse momento do Corinthians do que por uma questão técnica individual dele. Na minha opinião. É, rapaziada. O que vocês acharam aí dessa opinião? Pode ser. Pode ser mesmo que o Yuri Alberto... É que agora você analisar o momento que o Yuri Alberto vive no Corinthians é muito ruim, né? O momento é ruim. Eu acho que ele também não é esse jogador horrível. Mas vocês concordam ou não com essa opinião aí? Você acha que, de repente... Não vai, né? Isso não vai acontecer, né? Essa negociação. Mas vocês acham que o Yuri Alberto renderia aí no Palmeiras? Quem sabe, né? Tem jogador aí que a gente não esperava nada e está rendendo com o time do Abel aí, né? No time do Abel. Bom, comenta aí. Eu quero que você comente. Curta o vídeo. Compartilhe aí com outras pessoas. Grande abraço pra todo mundo. E é nóis. Valeu, rapaziada.